Eu fiquei acerto no meu canto, era feliz, com ela. Eu fiquei acerto no meu canto, era feliz, com ela. Eu fiquei acerto no meu canto, era feliz, com ela. Eu fiquei acerto no meu canto, era feliz, com ela. Eu fiquei acerto no meu canto, era feliz, com ela. Eu fiquei acerto no meu canto, era feliz, com ela. Eu fiquei acerto no meu canto, era feliz, com ela. Eu fiquei acerto no meu canto, era feliz, com ela. Eu fiquei acerto no meu canto, era feliz, com ela. Eu fiquei acerto no meu canto. Eu fiquei acerto no meu canto. Eu fiquei acerto no meu canto.